Cadê o gritinho da minha galera? Depois da fuleira e da corria, a prima dela cheia de besteira Cadê o desmulher? Tá aqui, Raí, debaixo da minha sala Uau! Vamos lá, Gura, que essa aqui dá sucesso, meu povo! Ohê! Eu tenho um amigo, ele é um cara legal Que a namorada dele é quem é verginha demais Se chama Bahia Braia Ah, eu tenho medo Pra tomar uma de rio Ah, eu tenho medo E o pau de piscina Mas eu tenho medo Oh, bichinha, T-C, é cheia de besteira Se chama Bahia Braia Ah, eu tenho medo Pra tomar uma de rio Ah, eu tenho medo Pra tomar uma de piscina Mas eu tenho medicinho Oh, mourinha, T-C, é cheia de besteira E ela não anda a pé, só ganha andar de carro Não pode ser ligeiro, tem que ser devagarinho Vai se passar de oitenta Ah, eu tenho medo Meu carrinho tá lotado Ah, eu tenho medo Tá baixo no papai, chega, chega, chega Ah, eu tenho medo Lourinha, cheia, cheia, cheia de besteira Se passa de oitenta Ah, eu tenho medo Mas se o carro é lotado Ah, eu tenho medo Se tá aqui pertinho da marcha Mas eu tenho medicinho Oh, bichinha, cheia, cheia de besteira Um dia lá na praia foi aquele revolice E ele foi tomar banho, batejou pra lá comigo Aí vem um caranguei que entrou na saia da Lourinha Ah, o raio vai lá E tira o bicho Tira, 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 tira o bicho Tira, 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 tira o bicho Se eu levanto a roupa Não faz o bicho não saia Tira, 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 tira o bicho Tira, 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 tira o bicho Tira, 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 tira o bicho Se eu levanto a roupa Não faz o bichão não saia Cadê as palminhas da galera, meu irmão? É pra ficar bem bonitinho Pode balançar, mas balançar recito É bom demais, é bom demais Galera do meu rio, grande do nosso Minha terrinha querida, balançar Eu tenho um amigo, ele é um cara legal A namorada dele é que é bestia demais Se chama Bahia Praia Ai, eu tenho medo Ah, tomar uma de rio Ai, eu tenho medo Mas eu tenho medo Glória, cheia, cheia, cheia de venceira Se chama Bahia Praia Ai, eu tenho medo E tomar uma de rio Ai, eu tenho medo E mais uma mãe, eu tenho venceira Mas eu tenho medo Becia, cheia, cheia de venceira Ela não anda a pé, só que anda de carro Não pode ser ligeiro, tem que ser de vagari Mas se passa de 80 Ai, eu tenho medo Meu carro tá lotado Mas eu tenho medo Chega, papai, chega, chega Eu tenho medo, não Glória, cheia, cheia, cheia de venceira Se passa de 80 Ai, eu tenho medo Mas se o carro é lotado Ai, eu tenho medo Abaixa a raiz Ai, eu tenho medo Glória, cheia, cheia, cheia de venceira Um dia lá na praia foi a inteligência Ele foi tomar banho, mas deixou ela comigo Aí vem o cara que entrou na sala desgraçada Deixa o raiz Tira o bicho Tira, 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 tira o bicho Tira, 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 tira o bicho Tira, 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 tira o bicho Mas o fotógrafo está roubando Mas o bicho não saia Eba, lasco, soço, morro A peste de roupa aqui que é morar, bicha Eba, lasco, soço, morro Subindo na minha perninha Ele veio pra debaixo da minha saída Ele foi me pegar Quem gostou faz o quê? E aí, negão? Vem cá, minha linda Vixe, mulher maravilhosa, olha só